Olá, estamos trazendo mais um conteúdo de qualidade para você, se este vídeo agregar algo em sua vida, peço encarecidamente, deixe seu like, e se inscreva-se no canal, deixe também seu comentário, para incentivarmos a produzir mais vídeos para você. Agora vamos para o vídeo. 10 dicas para economizar muito dinheiro. Você deve ver top 10 de dicas para tudo na vida, certo? Para economizar dinheiro existem milhares de tutoriais estalhados pela internet e é incrível ver quantas coisas poderíamos mudar para ter mais dinheiro guardado, em quantas coisas nós gastamos dinheiro como se nunca fosse acabar. Nesse vídeo, você vai conferir 10 dicas para economizar dinheiro na sua rotina e garantir um trocadinho livre a mais no final do mês. 1. Anote tudo o que você gasta no seu dia. Sim, tudo, não deixe passar nada. Tenha sempre contigo uma agenda ou o próprio bloco de notas do celular. Separe todos os seus gastos, informe qual cartão você usou, se foi pago em dinheiro vivo, débito ou crédito, se foi parcelado, tudo mesmo. No primeiro momento você vai se chocar, pois em um único dia a gente consegue gastar muito com almoço, imprevistos, um docinho no final do dia, uma coisa para casa que você acreditava precisar e etc. 2. Adie grandes compras. A gente sempre acha que precisa de um produto e já sai comprando, não consultamos preciso, não pensamos em outras alternativas, apenas achamos que é uma necessidade e pagamos muitas vezes um preço alto. Será que vale a pena ter um carro? 3. Dia, zero. Escolha um dia da semana para ser seu dia zero gastos, não abrir a carteira significa economia garantida. Organize no calendário um dia por semana e cumpra essa meta. Planejamento financeiro é ponto para você. 4. Pagamento caiu, pague. Coloque todas as suas contas fixas para o dia seguinte do seu pagamento, além de evitar atrasos, você consegue observar o que sobra para as demais despesas. Como organizar seu orçamento de forma estratégica. 5. Em casa mesmo. Chame seus amigos para ir na sua casa como alternativa para aquele barzinho. Você mesmo cozinhar, todo mundo colaborar com o supermercado do evento sai muito mais barato do que ir em um restaurante, ou bar, e vamos confessar não é? Muitas vezes é mais gostoso. 6. A famosa marmita. Por que não levar comida de casa para o trabalho? Comer fora todos os dias sai muito caro e nem todo mundo recebe vale refeição, que é um dinheiro próprio para isso. Levar comida de casa muitas vezes é uma alternativa saudável para o seu corpo e para o seu bolso. 7. Foco nos descontos. Existem sites que oferecem cupons de descontos para refeições. Quando você faz pagamentos à vista, muitas vezes é oferecido até 10% na compra. Não é vergonha nenhuma perguntar sobre. 8. Lista de compras. Quando for ao supermercado faça sempre uma lista com tudo que verdadeiramente necessita e não fuja disso. Pesquise possíveis descontos em produtos também. Outra coisa, essa lista de compras serve também para a hora de comprar suas roupas. 10. De uma olhada do que tem no guarda-roupa e compre apenas aqui que precisa. Segue que é sucesso. 10 maneiras de economizar no supermercado. Não sai caro. Você não tem roupa para uma festa e já quer comprar algo novo para ter um único look e usar apenas um dia. Que tal pedir emprestado? Sempre temos um amigo, parente, alguém que possa nos ajudar. 10. Lazer de graça. Existem vários eventos gratuitos em nossas cidades, peças de teatro, exposições, sessões de cinema, programas ao ar livre. É só pesquisar bem e encontrar o lazer ideal para você. Se conteúdo agregou algo em sua vida, peço encarecidamente, deixe seu like, se inscreva no canal, para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho